Nós bebemos só uma, só pra nós almoçar Porque se fosse velho, velho, eu não falo d'água, né? É, não, beleza Que cidade que é aqui? É Itupéva Itupéva? Caímos 72 Em frente ao Hopi Hari aqui Exatamente É o terceiro poço que nós para aqui A galera reconhece o velho Olha o velhinho que toma, cara Bebe também, velho, nós bebemos um cachaçinho Bebe também, velho Nossa amiga é orgulho Eu quero jogar na idade dele Vamos lá pra Eliana eu vou te levar o velho Aí tá certo Vai aparecer na televisão agora, ó É o vovô Anésio, vovô do Brasil Vovô do Brasil É, satisfação, cara Vovô, quer uma água, quer alguma coisa? Quer uma água, alguma coisa, um suco? Sai daqui, ó, vem cá, vem pra cá Tem só um pouquinho assim de água na minha cara Eu vou pegar mais água lá Você pega lá? Eu vou pegar Vou pegar lá dentro Mais água gelada Geladinha Isso Espera aí Aguenta aí Pegar um negocinho pra nós comer lá e beber Tá bom? Ei, gente, velho é fogo